E aí galera, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao Joga Noob. E bom, é o seguinte, bom, tava eu aqui, andando pelo, passando pelo mapa, né? Passei por essa fazenda, aqui exatamente no mapa, é, próximo ao Rhodes, né? Próximo ao segundo acampamento, Robards Farm, eu acho que é isso, Southfield Flats. Bom, nessa localização aí, eu me deparei com uma cena muito curiosa, muito sinistra, na verdade, também. É, bom, olhem com seus próprios olhos, vocês podem ver que tem até uma marcação aqui, que tem um cadáver aqui. Tá, vamos lá, bom, desci do cavalo, e eu achei estranho que logo de cara eu já vi essa mancha de sangue, né? Então, foi curioso que a pessoa chegou a essa porta toda ensanguentada. Aí eu falei assim, puta que pariu, o que aconteceu aqui, né? Você já fica pensando. Bom, olhem isso, meu, olha o tanto de pegada, duas pessoas mortas, tipo um cara e uma mulher na cama, praticamente seminua, né? Porque as roupas de antigamente eram, isso eram as roupas de baixo, né? Olha a crueldade, né? Da, 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 da morte. É, o que que vocês imaginariam o que, o que teria acontecido nessa cena aí, né? Tudo, tudo, tudo bagunçado, tudo jogado pra cima, tudo parecendo uma bagunça, uma extrema bagunça, né? Bom, o que que vocês imaginam que aconteceu? Aí, né, é, se você sair pela porta, você vai ver aquele rastro de sangue. E aí, você continua ele, vai seguindo até, praticamente, do outro lado da casa. E se depara com isso. Olha, eu vou descrever o que que eu imagino que aconteceu aí. Essa moça, provavelmente casada com aquele cara, que tá lá dentro da casa, pegou os dois, né? Fazendo coisa errada. E ela resolveu meter o louco e matou todo mundo. Só pode ter sido isso. E aí, ela saiu de lá, já toda suja. E terminou de se matar ali atrás, né? Então, ela provavelmente deve ter pego os dois num momento mais íntimo. Uma traição nervosa. E aí, ela resolveu matar os dois, né? Resolver a parada aí. E depois ela foi lá e se matou. Bom, essa é a minha interpretação desta cena. E vocês? O que que vocês acham que pode ter acontecido aí? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha, se inscreve no canal. Clique em gostei. E ativa o sininho e essas paradas tudo aí. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima. E ativa o sininho e o sininho e o sininho e o sininho.